Bom dia galera do YouTube, hoje eu estou aqui pela comunidade de Lagoa do Cedro, município de Bipeba e passando aqui na localidade encontramos o nosso amigo Donizete, que produz banana aqui nessa região, nessa área aqui e a gente resolveu dar uma palavrinha com eles aí para mostrar mais um pouquinho da diversidade da agricultura aqui da região, do semiárido da região da Bahia aqui. A gente está em uma localidade que, por ser região semiárida, a gente acha que o semiárido não produz banana, não produz outras coisas que são características de região que tem muita água. Mas a gente observa aqui com a tecnologia que é utilizada aqui, plantio de bananas aqui, é utilizada a tecnologia de gotejamento, de irrigação aqui nessa área aqui. Dá uma melhorada no vídeo aqui para que vocês possam ver. Região semiárida aqui da região da Chapada Diamantina, essa comunidade onde eu estou filmando aqui, ela é uma comunidade quilombola, faz parte da comunidade dos Bafavas. E tem o nosso amigo Donizete aqui, que está colhendo banana hoje aqui, o nosso amigo, como é que se chama? Valdir. Valdir, que é um dos compradores aqui, compra a produção de banana aqui, como também outras pessoas eu creio que compram nessa localidade. E hoje o Valdir veio buscar a banana aqui. Valdir, o que é que você tem a dizer a respeito da qualidade da banana que você comercializa aqui, comprada aqui nessa localidade? Rapaz, a banana aqui é boa. Já tem 11 anos que eu ponho banana aqui, não acho que falar não. É ótima a banana dele. É, a gente vê que... Muito obrigado pela sua palavra. A gente tomou um pouco do setembro, você já está saindo para comercializar, né? Falou e boa sorte. Está Donizete aí com a ferramenta de trabalho na mão aí. Não é, Donizete? Uma banana de boa qualidade, como a gente pode ver aqui. Vou só mostrar um pouquinho aqui para que as pessoas que assistam os vídeos aí do meu canal aí possam ver a diversidade de produção aqui. Como vocês podem ver, mais à frente um pouquinho, a gente encontra aí, olha, palmas, né? Que é uma planta característica aqui para a manutenção dos animais. E aqui ao lado, aqui, do lado a gente já vê logo a produção de bananas aí. Então, é uma coisa impressionante você ver em uma região semiárida, você encontrar a produção de banana na localidade dessa aqui. Vou mostrar mais um pouquinho para que vocês possam ter uma ideia de como funcionam as coisas aqui, olha. Está vendo? A produção de banana para o sistema de irrigação. Obrigado, meu amigo. É, de produção de banana para o gotejamento, para a aspessão, microaspessão. A gente está vendo que aqui é uma microaspessor. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí, olha. Toda essa produção aqui, ela é produzida através de sistema de microaspessão. A gente está vendo as mangueiras estiradas aqui, uma região semiárida. Você vê que é uma planta bem saudável, bem tratada. Os cuidados aqui são grandes com a produção, tendo em vista que, como ele mesmo disse, há 11 anos ele consegue tirar o seu sustento dessa área aqui. Os cachos de banana muito bonitos aqui, olha. Vou mostrar um pouquinho mais de perto para que vocês possam ter uma ideia da produção aqui. Uma região semiárida, onde se acredita que não se produz algo semelhante como esse, que é a banana aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia da qualidade da banana que é comercializada aqui. Os cachos muito bem definidos, os frutos bem desenvolvidos. Uma produção muito grande aqui, de bananas aqui. Vocês podem ver aí a qualidade da banana aí, olha. Os cachos muito desenvolvidos, um fruto de boa qualidade. Então a gente fica impressionado, né? Uma região como essa aqui, você encontrar frutos como esses e que tem uma qualidade dessa aqui, olha. Então como vocês podem ver, está um pouco meio escuro aqui a filmagem aqui, porque tem hora que a gente tem que melhorar a imagem aqui, para poder mostrar um pouco melhor para vocês aí. Uma área muito produtiva aqui, dentro de um contexto de região árida, região de seca aqui do Nordeste aqui. E que a gente pode ver aí, olha, a qualidade das plantas aí. Uma planta bem desenvolvida, bem nutrida, né? Dentro do sertão, região sertão do Nordeste Baiano aqui, região da Chapada Diamantina. Então é isso aí, gente. Um vídeo pequeno. Eu estava passando aqui e mostrando, olhando, admirando as belezas daqui. Encontrei essa produção de banana. Não poderia deixar de mostrar no meu canal, tendo em vista que o contexto do meu canal é mostrar a produção agrícola e as belezas naturais da região aqui da Chapada Diamantina. Nosso amigo Donizete, eu gostaria de agradecer a sua atenção que você disponibilizou para o seu trabalho aí, para que pudesse nos atender e dar a oportunidade de mostrar um pouco mais da produção aqui da região aqui. Então a todos vocês eu agradeço desde já pela oportunidade que vocês me concederam e dizer a vocês que assistem os vídeos aí, que possam se inscrever no canal, deixe o like de vocês, assine o sininho de notificações, para que a gente possa continuar mostrando mais um pouco do contexto de produção aqui da região da Chapada, aqui na região da Bahia e no município de Bipeba aqui. Essa comunidade, hoje é a comunidade de Bafavos, é uma comunidade quilombola, que faz parte da região de Lagoa do Cedro. Então a todos aí um excelente dia, tarde ou noite, não sei o horário que vocês vão assistir o vídeo e até um próximo vídeo aí, se Deus quiser.